Como paquerar na academia Então, paquerar na academia é uma das formas que você tem de se dar bem com o sexo oposto ao mesmo tempo que você está exercitando o seu corpo porque a academia é um local bastante propício à paquera já que as mulheres que frequentam esse tipo de lugar também podem estar interessadas em se envolver com o sexo oposto sendo um incentivo a mais para frequentar uma academia Então, aqui nesse vídeo eu vou dar dicas de como você se comportar na academia A academia é um lugar bastante descontraído por isso, chegar nas gatas pode ser muito tranquilo Desta forma, para que você saiba como paquerar na academia aproveitando todas as oportunidades confira essas dicas que eu vou dar agora Não vá à academia como se estivesse indo apenas para paquerar Se você coloca uma roupa nova, passa aquele perfume e vai para a academia malhar Que tipo de cara faz isso? Então, por mais que você queira ficar bem com as mulheres você tem que focar também em fazer seus exercícios com dedicação para não deixar na cara que você está indo lá só para paquerar as meninas e ficar de conversa Outra dica é não atire para todos os lados Quando você se interessar por uma mulher na academia invista apenas nela Mulheres não gostam de homens que paqueram várias mulheres ao mesmo tempo No caso, se você passar um bom período na academia uma manhã inteira no caso você pode até flertar com duas desde que elas não estejam no mesmo local e no mesmo horário Pode ser em horário diferente que elas não vão se trombar Não mostre afobação Somente paquere a distância à gata nos primeiros dias e depois aborde só depois de algum tempo de preferência quando ela se mostrar mais receptível à sua aproximação Não se envolva em fofoquinhas com outros homens Por mais que sejam as mulheres que tenham a forma de adorar uma fofoca nas academias é comum ver grupo de homens no maior tititi Então, procure evitar isso Procure evitar o jeito tarado da academia que deixa na cara que está comendo a mulher com o olho Então seja natural e mostre carisma para abordar a gata com sucesso Não fique secando a gata permanentemente Dê umas olhadas para ela Dê aquela relaxada Descanse Tome uma água Converse com outras pessoas Mostre-se um cara comunicativo e divertido Puxe papo durante a pausa para a água Para se aproximar da mulher pela qual você está interessado A hora da água é o melhor momento Não vá falar com ela quando você ou ela estiver fazendo um exercício pesado Pois essa hora pode ser ruim de manter a conversa Pois quando você está fazendo força é necessário concentração Fora as caretas que a gente faz quando levanta muito peso Então, propõe a gata o revezamento do aparelho Outra hora para abordar a mulher é durante o revezamento Que você pode pedir uma dica sobre o aparelho que ela acabou de usar, por exemplo Saia das cantadas prontas Na academia, você pode sair facilmente das cantadas prontas Sendo mais fácil puxar conversa Faça algum comentário sobre o aparelho Pergunte alguma coisa sobre a sequência de aparelhos que ela faz Há quanto tempo está na academia Ainda mais se você é novo no pedaço Já se você é quem está lá há mais tempo que ela E ela é a iniciante Então você pode oferecer para ela uma ajuda Procure ir para a academia sempre cheiroso E com uma roupa legal Mas como eu falei anteriormente Não precisa você tacar perfume e ir com aquela melhor roupa Uma roupa de você ir num shopping, numa festa, por exemplo Não tem condição de você malhar desse jeito Então Não exagere Prefira as roupas aconchegantes e com estilo próprio Não se exiba demais para a mulher Mostrando seus músculos Ou seus conhecimentos sobre o exercício Você deve se mostrar interessante a ela de outras formas Seja através do olhar profundo Do jeito carismático Do ar sensual Jeito sarmoso Papo interessante, etc Convide a mulher para tomar um suco após o treino Quando você perceber que a mulher está no papo Convide-a para tomar um suco perto dela Depois da academia Você não precisa agir como se estivesse marcando um encontro Proponha apenas um suco para relaxar o final da aula E poderem conversar descontraidamente Então Você pode se tornar irresistível Para as mulheres Desenvolvendo suas características E atitudes alfas Mas o que fazer Para ter esse tipo de sucesso Seduzindo lindas mulheres A resposta é simples Você precisa ativar Os gatilhos da atração Que você vai ver ao decorrer desse curso Então galera Essas foram as dicas De como paquerar na academia Então espero vocês no próximo vídeo E aí A CIDADE NO BRASIL